Fala a mágica Eu vou fazer a mágica de... sei lá o que Sei lá o nome da mágica Vamos lá Tem 4 cartas De cada 4 cartas Já viu que tem 4 de cada? Já Agora eu vou botar as cartas aqui Agora você vai olhar as cartas Olhar as cartas Posso olhar? Olhar todas Ó, vê? Tá todas embaralhadas, tá vendo? Todas embaralhadas, tá vendo? Bota aí Todas bagunçadas, né? É, todas bagunçadas Todas embaralhadas É possível sentir Todas embaralhadas Não Bota aqui Agora Eu Eu vou pegar as cartas Sem fazer nada Eu vou botar de novo Sem fazer nada Eu vou botar de novo Não fiz nada, viu? Não fiz nada Vou botar de novo Viu? Pronto Agora você Agora olha as cartas de novo Opa Agora olha as cartas de novo Todas iguais Essa eu quero aprender Não, não posso não Segredinho Não posso falar pra ninguém Desliga Eu vou botar de novo Eu vou botar de novo والan Também não posso falar pra ninguém Eu vou botar de novo